Confirmado, confirmado, já foi tirado o PTA dele, ele deve chegar quarta-feira nesse voo de 11h40. Esse jogador foi uma indicação de outro jogador que já esteve aqui, recente. Joba entrou em contato, fez o levantamento dos últimos 3, 4 anos do atleta. E é um atleta que se encaixou no perfil do que a Rê estava procurando e as conversações adiantaram e deu certo. Joba, se eu não me falo a memória, em 2013, Joba tentou trazê-lo, 2012, 2013, mas ele estava muito bem no Botafogo lá de Ribeirão Preto. Não liberaram. Quando foi agora sim, ele teve uma passagem pelo Francana. Aí a gente, na necessidade que a gente estava, ele estava, não sei se vocês viram, a gente tinha 6 nomes que a gente estava tentando negociar. E dos 6, graças a Deus, deu certo. Fabrício e agora Conrado. Essa primeira etapa, vamos iniciar o campeonato. Tomara que não seja preciso contratar mais ninguém, nem dispensar ninguém, que é nosso pensamento. Mas se for preciso, só lá mais para frente um pouco, que a gente talvez traga um ou dois, dependendo da necessidade do tipo.